Olá amigos do portal Atualidades do Direito, tudo bem? Hoje conosco, professora Regina Beatriz, que irá comentar sobre uma recente decisão que saiu no estado de São Paulo, segundo a qual o engenheiro de Santa Catarina é condenado a pagar pensão alimentícia à ex-enteada. A doutora Regina Beatriz é advogada, doutorada pela USP, Universidade de São Paulo, é coordenadora e professora dos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, FGV e Gvelau. Ela é autora de diversas obras jurídicas, dentre elas, Divórcio e Separação, pela editora Saraiva. Sem mais delongas, vamos ouvir o que a professora Regina Beatriz tem a falar sobre a decisão de Santa Catarina. Professora, quais são as suas considerações sobre essa decisão? A decisão tem sido bastante debatida, não só após a decisão, mas também antes, em relação a essa paternidade socioafetiva. O que é a paternidade socioafetiva? Nós temos que começar daí para podermos concluir a respeito desta decisão. Paternidade socioafetiva é a relação que se estabelece entre alguém que não é pai biológico e um menor de idade, ou um maior incapaz, ou seja, uma pessoa incapaz. Então, não há vínculo de sangue, não há vínculo biológico, mas há, socialmente e afetivamente, por isso a expressão paternidade socioafetiva, uma ligação como se fosse filho, como se efetivamente fosse filho. Isto tem fundamento, este instituto da paternidade socioafetiva, tem fundamento no artigo do Código Civil que veio efetivamente revolucionar, embora em breves linhas, e quanto menor o dispositivo legal, via de regra, mais precioso ele é, esta matéria. É o artigo 1593 do Código Civil que diz, o vínculo de parentesco pode ser consanguíneo, de sangue ou de outra origem, aberto, um dispositivo, portanto, aberto, que não fecha a questão como fechava o Código Civil anterior, na consanguinidade ou na adoção, como causas da formação do vínculo de parentesco. Portanto, hoje, a partir do Código, e com o Código a evolução da paternidade socioafetiva efetivamente se fez no direito brasileiro, porque tem fundamento legal, outra origem, aí perfeitamente cabível a paternidade socioafetiva. Outra origem pode ser adoção, outra origem pode ser paternidade socioafetiva, outra origem pode ser reprodução assistida, enfim, um dispositivo aberto. Mas, para que haja paternidade socioafetiva, voltando ao conceito, a ideia da paternidade socioafetiva, já pelo nome vemos, socialmente reconhecido como filho e afetivamente reconhecido como filho. Pois bem, existem duas espécies de paternidade socioafetiva. Existe a paternidade socioafetiva registral, que é aquela antiga chamada adoção à brasileira, em que o casal, via de regra o casal, registra o filho como sendo o seu, sem ser o filho, criança sem registro, pessoa que nasce sem registro de nascimento, é registrada esta pessoa como sendo filho de alguém ou de um casal, quando não o é. Essa expressão, adoção à brasileira, por sinal, acho de extremo mau gosto. Foi uma expressão consagrada durante muito tempo no direito brasileiro, porque parece que o brasileiro faz tudo errado, porque isto, obviamente, é um ato que não se recomenda, é um ato que não deve ser praticado. Alguém registrar como seu um filho que não é seu. Pois bem, esta relação, embora surgindo de um ato que é um ilícito, inclusive penal, criminal, com dolos bônus, mas um ilícito penal, criminal, uma falsidade ideológica, com o decorrer do tempo e com o Código Civil, passou a enquadrar-se na paternidade socioafetiva. De que modo a jurisprudência é pacífica? E muito bem a jurisprudência tem caminhado nesse sentido. Alguém, um pai, uma mãe, um casal, via de regra, ou uma mãe, não uma mulher, que não é mãe propriamente, mas que é, registram ou registra o filho como seu. É criado, é educado, é formado como se filho fosse, portanto, socialmente e afetivamente, enquadrado como filho. Morre o genitor que registrou este filho sem ser seu biologicamente e sem o procedimento da adoção, por óbvio. Um outro herdeiro vem requerer o desfazimento, a nulidade daquele registro, vem anular ou querer que um juiz declare que o registro é inválido para se beneficiar por herança. A jurisprudência é praticamente pacífica, não é majoritária, digo, praticamente pacífica, uniforme, no sentido de que este registro não será invalidado, por quê? Porque houve paternidade socioafetiva. Pois bem, existe uma outra espécie de paternidade socioafetiva, que é a paternidade do padrasto. Esta paternidade socioafetiva do padrasto, e é deste caso que trata a decisão comentada em atualidades do direito e objeto dessa nossa entrevista, esta paternidade, ela pode existir na conformidade do artigo 1593, a paternidade socioafetiva do padrasto, pode, desde que haja uma completa omissão do pai biológico. Por outras palavras, para que haja esta paternidade socioafetiva do padrasto, é indispensável que o padrasto substitua o pai biológico. O padrasto seja havido na sociedade como sendo o pai biológico, porque há uma omissão do pai verdadeiro, do pai de sangue. Então, neste caso, nesta decisão de Santa Catarina, pelo que foi noticiado na mídia, não conheço a decisão, porque é em sigilo de justiça e não há ainda a sua publicação, mas nós temos notícias, e essas notícias dizem que, no caso, não havia uma omissão do pai biológico, muito pelo contrário, o pai biológico prestava pensão alimentícia. Então, parece-nos, salvo o melhor juízo, depois da leitura desta decisão, que não há o menor cabimento nesta fixação de pensão alimentícia desse padrasto para com o seu ou a sua enteada. Não havia, segundo essas notícias da mídia, uma omissão do pai biológico. Portanto, não há paternidade socioafetiva. Se não há paternidade socioafetiva, não há fundamento para a fixação de pensão alimentícia. A pensão alimentícia somente pode ser fixada quando existe a paternidade socioafetiva como vínculo de parentesco, de acordo com o artigo 1593 do Código Civil, ou em outras relações de parentesco com sanguíneas ou por adoção, tais como dos avós para com os netos, entre cônjuges, entre companheiros, e no parentesco até na linha colateral os irmãos. O padrasto não tem obrigação alimentar perante o enteado de acordo com o Código Civil. Portanto, para que ele tenha este dever alimentar, precisaria ser enquadrado como pai socioafetivo. E para ser enquadrado como pai socioafetivo, seria indispensável que houvesse omissão do pai biológico. No caso, repito, segundo a mídia, o pai biológico prestava, inclusive, alimentos. Não cabe complementação. É diferente da obrigação complementar dos avós. Os avós têm vínculo de sangue e segundo o Código Civil, quando o pai não tem condição de prestar alimentos, vai surgir, ainda que complementarmente, a obrigação dos avós. Isto é, dispositivo de lei. E quero dizer algo importante. Mal será, mal será, das relações afetivas, se vier a ser implementada esta ideia absurda de que o padrasto deve prestar alimentos ao seu enteado. Não haverá mais quem queira casar-se com uma mulher ou passar a viver em união estável com uma mulher que tenha filho ou filhos. Isto é de uma clareza solar. Pensar em biparentalidade, porque é isso que fez esta decisão, ao que consta da mídia, é pensar em desafeto. É pensar em quebra total das relações de afeto de uma mulher que tenha filhos e que queira se unir novamente com outro homem. Porque ela ficará sem ter amor. Raro será o homem que, sabendo desta, ainda não existente, mas se vier a existir, este posicionamento de biparentalidade queira se unir a uma mulher com filhos. Não por uma questão argentária, não por uma questão material, por uma questão humana. Então, os juristas devem ter sempre os pés fincados no chão. E fincando os pés no chão, com os olhos claros, sempre para o futuro, sempre procurando inovar, olhar para os afetos. Ao que tudo indica este posicionamento de biparentalidade, não olha para os afetos, finge basear-se em afeto, desbasear-se em afetividade. Mas exatamente o que vai criar é o desafeto. Isto é uma irresponsabilidade social. Porque as pessoas precisam de afetos para serem felizes e construírem uma sociedade dos moldes que se esperam no nosso país. Muito obrigado, professora. O Portal Atualidades agradece a participação e espera novas manifestações assim que surjam notícias relevantes para o mundo do direito de família. Muito obrigado. Sempre com muita satisfação ao dispor de atualidades do direito. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Obrigado.